21 vezes 6, ah não, isso aqui tá muito caro. A desculpa do muito caro ou não tem dinheiro, não existe. Isso que você tava calculando ali, nesse momento, não era a sua prioridade. Porque quando ela for a sua prioridade, você vai dar um jeito. Eu vou contar uma historinha pra você. No início do mês passado, eu tive que extrair todos os meus dentes siso. Sim, custou caro. Mas pra mim, era uma prioridade naquele momento e eu fui lá e dei meu jeito. Então, se pra você entrar no desafio, nesse momento, a sua desculpa é Ai, mas eu não tenho dinheiro. É porque a sua saúde, nesse momento, não é sua prioridade. E quando ela for a sua prioridade, não interessa se o desafio vai ser 500, 1000, 2000 reais. Mas, como vai ser sua prioridade, você vai dar um jeito. Obrigado. Obrigado.